Festa na floresta, eu vou revelar o nome de quem te convidou Já era tarde, toda mata silenciou Às quatro horas da manhã, todos pássaros cantou Às quatro horas da manhã, todos pássaros cantou O sol saiu, eu vi a mata clarear Todos pássaros cantam só depois que eu vi o Irapuro cantar O sol saiu, eu vi a mata clarear Todos pássaros cantam só depois que eu vi o Irapuro cantar É bom, rapaz, o sol saiu Eu vi a mata clarear Todos pássaros cantam só depois que eu vi o Irapuro cantar Todos pássaros cantam só depois que eu vi o Irapuro cantar Eu vi a mata clarear Todos pássaros cantam só depois que eu vi o Irapuro cantam só depois que eu vi o Irapuro cantam só depois que eu vi o Irapuro cantar Eu vi a mata clarear Música Música Música